A diferença são 3 segundos, 3 segundos de diferença São 3 segundos de diferença entre eles 3 segundos de diferença entre eles Anderson D'Arros e Rodrigão do 3 pontos, nosso treme terra E 3 pontos contra o Motocato São Paulo Virou no 3, virou por ele, tem que acertar a curva final Ele tem que acertar a curva final Ele tem que acertar a curva final Ele tem que acertar agora É agora que ele tem que acertar É agora que ele tem que acertar Com o treta ele já passou por 1.04.2 Ele interrubou a estaca posterior 1.04.2